Bom dia, meus amores! Bom dia, família! Que dia maravilhoso! Mais uma videoaula aqui com vocês. E a Tia Eliana vai agradecer. Agradecer a Deus por estarmos mais uma vez aqui. Agradecer a você, aluno, que está acompanhando nossas videoaulas. Agradecer a você, família, pelo apoio. E também agradecer duas pessoas muito especiais que deixam nossas videoaulas mais mágicas, mais maravilhosas. Tia Paulinha e Tio Felipe. O agradecimento hoje vai muito especial para eles dois, que deixam o nosso ambiente da nossa videoaula fantásticos. Percebem? Como fica bonito, como fica colorido. Então, o agradecimento vai todo para eles hoje. Porque a gente deve ser grato, sim. Deve ser grato a todas as pessoas que nos fazem bem. E eles fazem nossos videos ficarem essa maravilha como vocês veem aí na casa de vocês. Beijo, Tia Paulinha. Beijo, Tio Felipe. Gratidão. Então, vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje tem como tema geral medidas de tempo. O que é isso, Tia? Nós já estudamos, lembra lá no início do ano, quando a gente começou a estudar medidas de tempo, foi até algumas atividades na tarefa, né? Medidas de tempo. Falar das horas, do tempo. E também, este tema geral, a gente pode colocar no português, na matemática, nas ciências, história, geografia. Tá certo? Dá para você trabalhar com várias outras disciplinas. Pois bem, não dá para só trabalhar na matemática e na ciência. O tempo é uma das grandezas mais importantes nas ciências, graças ao movimento da Terra, de rotação. De manhã, o Sol se põe ao leste. Ao meio-dia, ele encontra o seu ponto mais alto. E ao final da tarde, ele vai se pondo ao leste. Olha nós aqui falando da geografia, os pontos cardeais. Lembram disso? Pois é, pois a tia Eliana vai mostrar aqui para vocês, trouxe aqui esse reloginho, para explicar um pouco melhor. Temos aqui o ponteiro grande, temos um ponteiro pequeno e também tem esses outros ponteiros. O ponteiro grande, ele marca os minutos. E ele vai, ó, rodando todos os minutos. O ponteiro pequeno marca as horas. Olha só. Que horas são? E assim, o tempo vai se passando. E nós temos 24 horas o dia inteiro. Certo? Que aí ele vai trabalhando, ó, vai trabalhando, vai trabalhando e assim as horas vão se passando. O sol vai esfriando ou vai esquentando mais quando está chegando perto do meio-dia. Certo? Então, o relógio, ele nos ajuda a medir o nosso tempo. Como é que está sendo o seu tempo em casa? E o seu tempo para as tarefas? Está dando certo você organizar o seu tempo? Porque na nossa vida, nós temos tempo para tudo. Para organizar a nossa vida. Organizar a hora do estudo. Organizar a hora de brincar. Tem a hora para tudo nesta vida. Está certo, meus amores? E o desafio de hoje é o seguinte. Você vai montar com a sua família um relógio humano. Você vai precisar de três pessoas. Uma pessoa maior, que vai ser o ponteiro maior. Uma pessoa mediana, que vai ser o ponteiro pequeno. E uma pessoa que vai ficar de fora, que vai dizer as horas. Por exemplo, assim. Veja aqui a figura. A terceira pessoa vai dizer assim, ó. Nove horas. Aí os ponteiros, os ponteiros humanos, as pessoas vão ter que correr, ó. E formar nove horas. Nove horas. A pessoa que está fora, aí troca. A pessoa que está, disse a hora, vai trocar em qualquer lugar com aquela outra pessoa. É, seis horas. Aí os ponteiros humanos vão lá, ó. E vão marcar seis horas. Está certo? Esse é o nosso desafio de hoje. E para a gente incrementar, deixar a nossa aula mais divertida, vamos dançar? A Tia Liana, vocês sabem, né? Adora dançar. Só não gosto muito de cantar, porque a voz é o meu pai atende. Mas vamos lá. Vamos dançar. E no ritmo das horas. Tumbalaca, tumba, tumba, tá. Tumbalaca, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate a uma, todas as cadeiras saem da tumba. Tumbalaca, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate as duas, todas as caveiras pintam as unhas. Tumbalaca, tumba, tumba, tá. Tumbalaca, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate as três, todas as caveiras imitam o chinês. Tumbalaca, tumba, tumba, tá. 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 Quando o relógio bate às quatro, todas as caveiras tiram um retrato Quando o relógio bate às cinco, todas as caveiras apertam cintos Quando o relógio bate às seis, todas as caveiras jogam xadrez Quando o relógio bate às sete, todas as caveiras apertam cintos Quando o relógio bate às oito, todas as caveiras comem biscoito Quando o relógio bate às nove, todas as caveiras vestem short Quando o relógio bate às dez, todas as caveiras comem pastéis Quando o relógio bate às onze, todas as caveiras se escondem Quando o relógio bate às doze, todas as caveiras voltam pra tumba Gostaram da música? Olha só, falando aí das horas, hora pra tudo Que beleza! Organiza seu tempo, tá bom? Organiza seus horários, tal hora, ó, faz aquele caderninho Bota lá na geladeira, deixa lá anotado, tal hora eu vou estudar Tal hora é hora de brincar, certo? Porque dá pra gente organizar o nosso tempo bem direitinho Grande beijo, meus amores, e até a próxima aula Fiquem todos com Deus